Olá, meus queridos operadores de Airsoft, muito boa tarde aí, feliz sexta-feira para vocês, aí sextou, né, como todo mundo está falando. Se não me conhece, Robertão, canal EducaMedia, sempre trazendo vídeos descomplexados para os senhores com informações básicas, tá bom? No Airsoft aí, Operador Verme, beleza, pura? Vai ser um bom dia com o pessoal aí, tá joia? Senhores, é o seguinte, vou fazer mais um open box com vocês aí, na verdade são dois, tá? O primeiro vai ser de uma bandoleira e depois vai ser de dois supressores, né, dois silenciadores que eu comprei no Shopee, tá? Então esse primeiro vídeo aqui é da bandoleira, depois se você quiser você assiste o outro que eu vou estar preparando aí, tá? Não liga para a minha bagunça aqui, meu computador deu pau, não estou conseguindo editar os vídeos, né? Estou fazendo vídeos, mas não estou conseguindo colocar no canal, tá? Então está essa zoeirinha aqui, beleza, pura? Então vamos lá. Senhores, para você fazer a sua escolha, você tem que ter parâmetros, né, Você tem que saber o que é uma bandoleira, para que ela serve e quais as possibilidades, tranquilo? Bom, então, bandoleira o que é? Senhores, a bandoleira tem três tipos aqui, tá? Que eu já joguei com elas, tá bom? Tem essa primeira aqui, ó, só para vocês darem uma olhadinha, tá? É uma fita, né, que você passa no pescoço ou trança no peito, tem algumas formas de você jogar, tá? Essa aqui veio junto com o meu colete, que é esse que está aqui atrás, estava um colete da JA, tá? Então esse aqui é o sistema de dobras aqui, né, da fita, para você estar aumentando ela ou diminuindo de acordo com o seu uso, tá ok? Aqui ela tem um elástico aqui, ó, que quando você corre não dá aquele puta tranco na egg, né? Ela faz um joguinho, tá? E aqui você tem o afivelamento aqui, a trava dela, tá? Isso aqui é duro pra caramba, cara, eu coloquei na egg para a Duda jogar E tanto para colocar na egg, quanto para tirar dos arelhos, eu tive que usar uma chave de fenda aqui, cara Para você dar uma torcidinha em trava, para tirar e tal, mas ela é boa, tá? Se você comprar o colete JA, que é esse colete que está aqui atrás, o que eu comprei, ele já veio com ela, tá bom? Aí você pega e faz a troca disso aqui, coloca um mais fácil de você estar colocando na egg Às vezes você pode até derrubar a egg tentando colocar isso aqui Tá legal, senhores? Então essa aqui é uma, eu não utilizo ela, só usei uma vez e a Duda, minha filha, jogou uma vez com ela, tá? Quando eu comprei o colete, eu não queria ter o... de sabor aí, de deixar de ver a minha egg cair no chão e quebrar, né? Até porque é caro e a gente não tem dinheiro pra ficar gastando toda hora com essas coisas, né? O que eu fiz? Eu fiz, busquei uma bandoleira de marca, né? Em vítus aí, todo mundo que começa a jogar conhece, sabe que é uma marca boa, é um material resistente, né? Ela também é uma fita aqui, ó, tá? Tem aqui os ajustes que você pode fazer, tanto para aumentar ou diminuir, dependendo do uso que você vai fazer, tá? Ela também tem aqui, ó, o elástico, né? Protege, é um material, cara, é um material bem, bem forte, resistente, você vê que a construção da costura é boa, tá? Aí aqui você coloca, é o sistema de feixe, tá? Você empurra aqui pra dentro, ó, você trava nos arelhos, solta, só que esse aqui já tá dando ferrugem, ó, tá? Tá dando ferrugem bem aqui na pontinha, onde você não vê a tinta tan aqui, ó, é porque tá com ferrugem, mas ainda assim ele é bom, tá? Aí você colocou os arelhos, você vem aqui e traz esse elástico pra cima, ó, que ele vai proteger, ele vai manter o teu zarelo aqui na ponta, e evitando que ele venha aqui pra essa lateral aqui e se abre e o teu ague caia, mas é muito difícil de acontecer, tá? E como é que você pode usar tanto essa bandoleira como aquela? Alguns, pessoal, coloca aqui, ó, e passa aqui por dentro da fivela aqui do colete, ó, e prende aqui atrás, nessa parte de puxar aqui, ó, tá? Prende aqui por quê? Porque aí o peso da sua ague vai ficar preso no colete, não vai ficar preso no seu pescoço aqui, fazendo, te forçando pra frente e às vezes até te machucando, tá? Então são essas formas de usar, tá bom? Ou você pode pegar ela e utilizar aqui, ó, você enfia o braço, você coloca ela aqui, ó, ah, Roberto, mas vai ficar pro lateral, não, você faz isso, ó, você puxa ela, mantém-lhe bem ajustadinho, né, você aperta de acordo com o seu dorso aí, com o seu ombro, pescoço, peitoral e tal, e aí você mantém a sua ague aqui na frente, tá? Então você pega a sua ague aqui, levanta, você tanto joga pra um lado como pro outro, tá? Dá pra você fazer troca de mão também, é show de bola, tá? É bem usual, eu vejo bastante operadores jogando dessa forma, tá? Ah, acabou, você morreu, você tá saindo, você tá no safe zone, você pega ela, traz ela e deixa aqui, ó. Só que a ague fica batendo no teu porta-carregador, alguma coisa que você tenha no cinto aqui, tá? E você pode também colocar ela pra trás aqui, ó, caso você queira, né, dar uma entrada no CQB em algum lugar que você tenha que usar a sua pistola, caso você tenha, você joga ela pra trás, não fica muito cômodo, cara, não gostei, o pessoal chama isso de mochilar, né? Só que aí você faz isso com bandoleiras de duas pontas, com outras três pontas e tal, que você pega e joga a sua ague pra trás, tá bom? Aí pode ficar aqui, tá? Ok, senhores? Então isso aqui é uma outra opção de bandoleira, essa é a primeira. Eu tenho essa bandoleira aqui, ó, que eu usava ela na época de quartel, tá? Quando eu treinava, andava com fusil e tal, eu usava essa daqui. Ela, aquelas ali, são de uma ponta, não tem como você usar ela como duas pontas, a não ser que você faça a adaptação, tá ok? Mas aquelas duas são de uma ponta. Essa aqui, senhores, ó, é uma bandoleira de duas pontas, tá bom? Então o que você pode fazer? Você pode tá pegando ela aqui, ó, você passa, você coloca na sua ague, óbvio, né? Aí você coloca e ela vai ficar aqui, ó, na coronha e aqui no handguard, tá? Aí você ajusta o tamanho dela, a distância, porque ela vai ficar assim, tá? Então você tem que ajustar pra você trazer aqui a coronha e você ter o espaço pra trazer com ela. Então ela não pode ficar muito apertada, senão você não vai conseguir fazer o manuseio aqui do seu rito, tá ok? E talvez dificulte um pouquinho também pra você fazer uma troca de mão rápida aqui, ok? Então é isso aqui, tá? Então essa aqui é uma bandoleira de duas pontas. Olha só como é que é o feixe dela, é um feixe bom, eu gostei, ó, tá? É um feixe bom. Ele gira aqui, é uma coisa legal pra você ver quando você for comprar uma bandoleira, tá? O material dela é mais fino do que a bandoleira que eu comprei. E, ó, vocês vão perceber que o material, o tecido é mais mole, então ele fica, ó... Olha como é que ele fica, ele não fica justinho no corpo quando você coloca, tá? E tem o pessoal que usa ela, pessoal, como de três pontas, tá? Tem uma situação que você coloca nela aqui que ela fica de três pontas. Por que três pontas? Porque ela vai estar aqui, ó, da mesma forma como eu coloquei, tá? Ela vai estar aqui, só que vai passar aqui, ó... Vocês estão vendo que não passa nenhuma tira no meu peito, né? Só que tem um ajuste que você faz nela que passa uma aqui no peito e ela se torna três pontas, porque aí ela puxa uma outra aqui, ó, tá? Então fica uma ponta aqui, uma ponta aqui e outra aqui embaixo. Eu não vou colocar aqui pra não deixar o vídeo muito longo. Talvez eu faça um vídeo em campo pra mostrar pra vocês, tá bom, senhores? Então, bandoleira de uma ponta, bandoleira de duas pontas. Agora, rapidamente, eu vou fazer com vocês aqui o open box do vídeo, que é de uma bandoleira que eu comprei, tá? Tá aqui, ó, o Mercado Lease. Sempre verifique a embalagem, a ver se não tem nenhum arranhado, nenhum rasgado, pra estar faltando alguma coisa do seu item, tá ok? Então a gente vem aqui, vamos abrir, deixa eu comprei no Mercado Livre. Não me recordo o preço, mas foi baratinha, até porque é paralela, né? E foi entregue rápido aqui em casa. Então a gente abrindo aqui o nosso soquinho, vem aqui a nossa bandoleira, tá? Se eu não me engano, ela é cor coionce, tá? Olha como é que ela vem aqui, o sistema dela. Vem aqui um papelzinho, um lembretezinho amarelo. Aí a gente abre aqui, a gente solta. Só de pegar no tecido, eu já senti que o tecido é mais grosso do que... Essa aqui é uma bandoleira de duas pontas, tá? Essa preta que eu mostrei pra vocês aqui, ó, de duas pontas, A largura, ó, ela é o comprimento dela, pra vocês verem, tá? Ó, o comprimento dela. Ela é, ó, um pouquinho de nada, deixa eu ver... Um pouquinho de nada mais larga do que a outra, tá? Aqui na mão eu consigo sentir, tá ok? E o tecido dela é mais duro, é mais grosso. Então eu acho que vai dar uma firmeza melhor, tá? Então essa aqui, ó, bandoleira de duas pontas. Aqui tem uma marquinha aqui, ó, Wave, Wave Safe, aqui, tá? E é isso aqui, ó. Aí a gente vem aqui, a gente tem aqui o sistema de engate dela. A gente passa aqui o engate móvel, né, da bandoleira. A gente tem aqui o passador dela, que dá pra você aumentar e diminuir. Vindo aqui, isso aqui que eu achei top, cara. Por que eu comprei essa bandoleira? Porque eu usei a do Tonhão, que é da nossa equipe do Comando Delta, tá? Você consegue fazer, ó, você puxa, ela vem na sua mão aqui facinho, cara. Eu vou tentar fazer aqui, mesmo sem reg, pra vocês verem, tá? Então esse sistema aqui, cara, é top. Aquela preta que eu mostrei pra vocês, eu tenho que ficar puxando e puxa. O sistema, esse sistema dela, se você prestou atenção, são metais aqui, né, tá? Então é muito frágil. Não é que é frágil, ela é solta, eu não consigo prender legal no corpo, ele fica soltando. Aí, pô, por isso que eu não utilizo ela, tá? Então aqui é o sistema, tá? Aí você vem aqui, ela vai abrindo, ó, até chegar no outro engate, tá? Então essa bandoleira é uma bandoleira de duas pontas, tá bom? Você vai prender uma ponta na coronha ou ali no tubo estoque. E a outra parte você vai prender lá no seu handguard, tá bom? Aí quando você colocar a egg, ela vai ficar mais ou menos assim, ó, a depender de como você utiliza a sua egg. Então você vai ter que ajustar também esse distanciamento aqui, ok? Pra você estar utilizando ela como duas pontas, fechou? Ou você pode usar assim, ou você pode pegar ela e colocar dessa forma. Tem que ver como é que você joga, se você é canhoto, se você é destro, tá? Então, opa, desce aí, douradinha. Tá? Então ela desceu aqui, ó, ok? E o legal disso aqui, pessoal, ó, é que quando você tá aqui, ó, com ela, ó, você pode puxar, ó, tá? Eu vejo o pessoal jogando, o pessoal deixa ela aqui assim, tá bom? Então ela fica aqui, ó, tá? Tá aqui embaixo prendendo. Aí o cara, ele quer diminuir, ó, ó, ele mete o dedo aqui, ó, ele traz, ó, ele traz e puxa. Isso aqui é da hora, cara, ok? Eu ainda vou usar em campo isso aqui pra ver a utilidade legal, mas é top. Por quê? O que que acontece? Você tá usando a sua AEG aqui. Lembra que o de uma ponta, você não consegue mochilar ela legal pra trás? Com essa aqui, ó, você vai poder pegar a sua AEG e jogar ela pra trás aqui, ó. Aí você vem aqui e puxa pra deixar ela bem justa nas suas costas, ok? Aí você vai, saca a sua pistola e usa. Quando você quiser fazer de novo a troca, você coldreia a sua pistola e aí você pega a sua AEG aqui, ó. Você vai pegar ela aqui e vai trazer ela aqui na frente, ó. Chique, pessoal. Por isso que eu gostei dessa daqui. E uma coisa legal nela, que eu achei muito top, foi por isso que eu gostei dela, porque eu joguei assim, tá? Ela, mesmo sendo uma bandoleira de duas pontas, ela vai se tornar uma bandoleira de uma ponta. Como? Você pega ela. Óbvio que quando você colocar ela já vai estar nesse sistema, né? Então, ó, você solta aqui, ó. Tá? Se eu solto aqui. Aí, só pra vocês verem, ó. Ela tem esse sistema de passador, né? Então, você vai vir aqui, ó. Deixa eu colocar fora, que é pra vocês verem melhor, tá? Então, você vem aqui, ó. Duas pontas. Duas pontas, tá? Aí você vem e coloca aqui. Ela se torna uma bandoleira de uma ponta. Chique? Bora lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos lá, Robertão. Vamos lá. Deixa eu esticar aqui. Ó. Duas pontas. Você vem, coloca aqui. E ela se torna a bandoleira de uma ponta só. Olha que legal a versatilidade dela, tá bom? Aí você vem aqui, ó. Faz isso aqui. Coloca dessa forma. E olha que cheio de cara. E devido ao material dela ser mais grosso, cara. Dá uma estabilidade melhor. Não fica aquela coisa dançando no teu peito, entendeu? Você coloca aqui, ó. E fechou, cara. Top, top. A egg vai ficar aqui, ó. Tranquilo. E a mesma coisa dá de uma ponta. Você tá no safe, tá em algum lugar? Quer descansar um pouquinho? Coloca ela aqui pro lado, ó. Dá pra jogar nas costas também. Embora pra jogar nas costas, as duas pontas fiquem melhor. Tá bom, senhores? Top, hein? Eu achei muito top. Agora eu vou mostrar uma coisinha legal pra vocês também. Que... Olha só. Você tem aqui o engatezinho, né? Ó. Você aperta e ele abre, tá? Quando você coloca na... Após você colocar nos arelhos da sua egg, aqui na lateral, ó. Tá vendo, ó. Tem uma travinha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma trava, tá? Então quando eu aperto aqui, ó. Ele... Ele se abre, ok? Só que você colocou nos seus arelhos. Você vem e aperta esse botãozinho de pressão. Ele vai passar pro outro lado, ó. Ó. Ele saiu aqui, ó. Você fez isso. Olha só. Não abre. Então não tem um risco. Porque dá a impressão que isso aqui vai abrir durante o jogo. E sua egg pode cair. Só que essa travinha, ó. Segura, tá? Isso aqui é um materialzinho. Parece que é... É um plástico bem duro, tá? Eu não sei. É porque ele é bem... Bem... Bem rígido, né? Dá a impressão que isso é um metal. Mas é um plástico, tá bom? Ó, e isso tem em ambos os lados aqui, tá ok? Você vai utilizar... Você tem um botãozinho aqui, ó. Um serrelhadinho. Você aperta o serrelhado. E ele abre. Olha, na lateral tem outro serrelhado. Você aperta. Não abre mais. Tá bom, senhores? Não quero deixar esse vídeo muito longo. Cara, ó. Dica super legal pra você que quer comprar bandoleira, hein? Vale muito a pena essa bandoleira aqui, cara. Tá? Chique? Tá bom, senhores? Então, bora lá. Eu vou partir pro outro vídeo, tá bom? Vou finalizar isso aqui com vocês. Se essa informação foi legal pra vocês, se você quiser um pouquinho mais de dados dela, eu vejo o seu encontro na internet, coloco pra você nos comentários aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa um like pra gente aí, dá alguma ideia de como a gente pode estar usando, como é que você usa ela, se você tem algum outro modelo que você ache melhor, que ache mais legal, ache mais em conta, custo-benefício. Deixa a informação aí. geralmente, de repente, vem alguém aí, assiste o vídeo, quer esse tipo de informação, e tanto eu como você estaremos ajudando esse operador, principalmente os operadores iniciantes, uma coisa importante, tá, senhores? Eu comprei já aquelas duas bandoleiras. Se eu tivesse visto essa bandoleira antes, eu não teria gasto ali uns 150 reais naquelas duas bandoleiras ali, né? Tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço aí. Domingão tá chegando. Se Deus quiser, a gente vai jogar no Gortital esse final de semana, que é ali na Cidade da Criança, em Praia Grande, na divisa com o Munguaguá. Beleza pura? Abração pra vocês. Valeu, salve aí.